E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que tudo entre nós do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu O dia amanheceu O dia amanheceu